Calma aí. Tá mostrando que tá gravando? Sim. Tá. Então vamos lá ao nosso último dia da estratégia do oceano azul. Pra variar a gente pira. Bom, gente, é o seguinte, então vamos lá. Esse é o capítulo 9 da versão estendida, não o capítulo 9 que vocês leram, tá? Porque eu vou seguir a ordem da versão estendida. Então, alinhe proposição de valor, lucro e pessoas. Então, ele fala que isso é o último princípio da estratégia, né? E esse alinhamento é muito importante, porque esse alinhamento é quando fecha a questão entre o ciclo da criação e a exploração de oceanos azuis pra desenvolver uma estratégia de alto desempenho e sustentável. Que até ele falou muito no capítulo, nossa, hoje a gente vai se confundir, né? No capítulo 9 de vocês falou da questão do sustentável, né? E aí, o que que ele traz? Ele traz três proposições da estratégia pra alcançar o alinhamento. Então, a proposição de valor, a proposição de lucro e a proposição de pessoas, tá? Então, assim, como que o primeiro valor, como é que eles percebem, né? Pra pagar pelo que tá oferecendo, a questão de cumprir o baixo custo, a estratégia do baixo custo pra ter lucro e a questão que a gente viu no último capítulo, que é os três E's, né? Pra todo mundo estar motivado, as pessoas terem propósito de fazer a estratégia do oceano azul acontecer. E aí, aqui ele mostra quando a abordagem é da estratégia de oceano azul e quando é de oceano vermelho, porque ele comentou muito no capítulo 9 de vocês sobre, ele também repete aqui, sobre o perigo da pessoa cair no oceano vermelho o tempo inteiro, ou querer renovar sem precisar renovar. Então, até o capítulo 11 da versão estendida é só sobre isso. É muito interessante, mas vamos lá. Abordagem da estratégia do oceano azul. O alinhamento das três proposições de estratégia em busca de tanto de diferenciação quanto de baixo custo. Então, é uma coisa que a Karine sempre fala e sempre volta, né? É a questão de sempre estar buscando diferenciação e baixo custo. Aquele, o triângulo angular que ele fez no capítulo 1 do livro. E aqui, quando é o oceano vermelho, é o alinhamento das três proposições de estratégia em busca de ou diferenciação ou de baixo custo. E aí, ele deu um exemplo muito legal, eu não conhecia. é uma instituição, né? De caridade, chamada Comic Relief, e ele conta todo o sucesso que essa instituição tem desde 85, que quando foi lançada é do Reino Unido. E aí, o que que eles fazem, tá? Primeiro, a missão deles é direcionar, né? Mudanças positivas através do poder do entretenimento. Então, eles têm, no livro, eles só citam um evento que é esse evento aqui, Red Nose Day. Só que ontem eu fui para o site e eu descobri que eles têm um outro evento de esporte. Eu não entendi muito bem como funciona, mas deve seguir a mesma linha desse Red Nose Day. Então, como é que funciona? Eles trabalham com esse evento para angariar doações. E aí, eles trabalham com a parte de diversão e entretenimento, e não com a parte da doação como algo de, normalmente as empresas de doação, por exemplo, o médico lá sem fronteiras, eles colocam fotos reais para chocar. E eles não, eles trabalham com a outra parte, né? Então, aqui só para vocês entenderem, é uma organização britânica, tá? Que utiliza o riso para combater a miséria. Aqui vocês vão entender um pouquinho mais. E aí, no site deles, através das imagens do site deles, eu consegui explicar em que parte que eles fazem a proposição de valor, em que parte que é pessoas e custo. Então, aqui no site deles, eles expõem o ciclo de vida da doação. E eles explicam como funciona nessas imagens. Então, a primeira coisa é você levantar e fazer as doações, né? No dia do evento Red Nose Day, e agora tem esse outro evento Sport Relief, para ajudar pessoas que vivem em situações difíceis, né? E aí, depois, eles juntam todo o dinheiro que eles arrecadaram nesses eventos para doar para as entidades do mundo inteiro, não só do Reino Unido. E aí, o que que acontece aqui como proposição de valor? É o que eu falei para vocês sobre a questão das muitas instituições que eles usam a estratégia de chocar com fotos reais. Então, você já tem aquela coisa de pena, de culpa, de querer ajudar porque está... Nossa, olha a situação deles. E a Comic Relief, ela eliminou a pena e a culpa. É divertido e barato participar. Então, você pode doar... É muito diferente. Ou você pode doar comprando no nariz vermelho, que custa um libra. Então, por isso que o Ed Sheeran, lá na primeira foto, ele está com o nariz vermelho, porque esse nariz vermelho é o que simboliza o dia do evento desse Red Nose Day, que é realmente falando de palhaçada. Ou você pode doar patrocinando as palhaçadas de amigos, família, vizinhos e colegas. Então, o que que acontece? Eu não sei exatamente como que é essa estratégia, mas pelo que eu entendi, no dia do Red Nose Day, pessoas são desafiadas. Então, como se eu pegasse e falasse assim, ah, é... O exemplo do livro. Ah, Shafi, você que fala demais, a gente desafia você a ficar em silêncio por 24 horas. Então, coisas bobas e engraçadas. E com isso, as pessoas se divertem, eu acho que deve... Não sei se sobe vídeo, eu não sei como é que é essa operação, mas as pessoas doam por isso. Então, é um dia inteiro de palhaçada, é um dia inteiro de coisas bestas, assim, eles falam mesmo, coisas bobas, mas que é pra gerar o riso nas pessoas, pra gerar o entretenimento. E assim, eles angariam as doações, pelo nariz e por esses vídeos, eu não sei exatamente se são vídeos. E aí, depois disso, o que que acontece? O evento, esse Red Nose Day, vou focar nele... Ele acontece a cada dois anos apenas. Então, ele não tem o tédio, o tédio do comprometimento de doar e ser voluntário. Aquela coisa, assim, uma coisa que acontece muito até aqui em casa com o Juninho. O Juninho, ele não quer se prender a um comprometimento numa entidade, porque ele não quer, todo sábado, ele não tá preparado, é o que ele me fala. Eu não tô preparado pra ir todo sábado lá e, normalmente, o que acontecia antigamente, como ele trabalhava com eventos, chegava no sábado, o que que as pessoas queriam? Que ele fizesse os eventos da entidade. Então, em vez de ser algo bom, se tornou algo ruim pra ele, né? Não se tornou algo gostoso de fazer você fazendo de coração. Então, é bem nisso que eles trazem no livro. Que, muitas vezes, o voluntariado, ele vem com uma questão de, tipo, de dor, sabe? Assim, tipo, mas eu tô fazendo a minha parte. E aí, por isso que eles fazem um evento a cada dois anos. E, nesses dois anos, eles conseguem angariar todo o valor pra distribuir esse dinheiro entre as instituições durante dois anos. E aí, entra a questão da proposição de lucro. O que que eles fazem? Eles dão 100% do que eles recebem, tudo, 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 tudo do que eles recebem pras entidades. Então, ele já tira aquela questão das pessoas não saberem, e no site deles tem, o quanto que eles arrecadaram com cada evento. Então, o que que eu entendi? Que o Red Nose Day é num ano e, agora, eles têm esse Sport Relief, que é num outro ano, que é um evento totalmente diferente. Então, os dois acontecem a cada dois anos. E aí, como eles conseguiram fazer só dois eventos, eles baixaram drasticamente os custos operacionais. Porque, normalmente, as entidades, né, elas fazem a questão do churrasco, a questão do baile, a questão do, né, todos esses eventos que aumentam o custo operacional. Fora, que fica essa questão que, toda vez, você empurra a doação, né? Então, tipo, muitas pessoas, vocês, com certeza, já passaram por essa situação de, ai, meu Deus, tem que vender 10 convites para o churrasco, 10 convites para a feijoada. Então, você acaba empurrando e, todo mês, é que ele empurra. E eles fizeram ao contrário, né? E, com isso, eles eliminaram 75% dos custos operacionais. E aí, o que que eles fazem? Então, enquanto o dinheiro... Então, assim, o que que eles... Eles pegam durante esses dois anos e organizam, fazem toda uma estratégia financeira. Então, eles não pegam, tipo, 100 mil libras e dá para uma instituição todo o dinheiro. Não, eles vão dando conforme a necessidade. E aí, isso que eu achei muito inteligente, eles pegam o dinheiro e investem. E aí, com esse investimento, com o resultado desse investimento, é que eles pagam os custos operacionais deles, que já são super baixos. E aí, aqui ele fala, né? O que a Comic Relief entende é que, com a comunidade se divertindo, ao mesmo tempo que levanta recursos, já não é a caridade que empurra o doador para fazer uma contribuição, mas a causa que o atrai. Então, as pessoas esperam por isso. E aí, a gente tem a certeza que as pessoas esperam por isso quando a gente vem na proposição de pessoas. Então, aqui fala, ó, sobre o tempo. Não custa muito tempo você participar, tanto como o voluntário, né? Voluntário de participante, de fazer algo bobo, que eles chamam. Até eu falei, ó, eles falam disso no livro. Opa! Mesmo você sendo um voluntário da Comic Relief. E como isso é muito diferente, eles têm a questão de imprensa, patrocínio, publicidade gratuita, participação de celebridades em todo o Reino Unido. Então, eles não precisam ficar implorando para ter publicidade. Então, as pessoas querem participar. Por isso, a proposição de pessoas. E ele fala que isso é o último propósito do Oceano Azul e é muito importante. Esse é o alinhamento dos três. Então, em resumo. Para produzir uma estratégia de Oceano Azul de alto desempenho sustentável, precisa fazer três perguntas. Continuando na questão das perguntas, né? As três proposições de estratégias estão alinhadas em busca de diferenciação e baixo custo? Você identificou todos os principais stakeholders, inclusive os externos, de quem a execução eficaz de sua estratégia de Oceano Azul vai depender? No livro, eles falam quando uma estratégia não dá certo. Mas eu pulei, porque acho que foi tão legal essa que deu certo. Mas é exatamente quando a gente teve o exemplo no capítulo anterior das duas fábricas. Então, mostra que eles não tiveram... Eles estão falando sobre um carro de fabricação na Índia. Na verdade, aqueles carros de duas rodas, as charretes, né? E eles não tiveram atenção com um stakeholder. E aí foi tudo por água abaixo, tá? Então, aqui. Estar eficaz de sua estratégia Azul vai depender? Tem desenvolvido atrativas proposições de pessoas para cada um deles, a fim de garantir que estejam motivados e aderirem, né? A execução da sua nova ideia? Então, ele termina o capítulo assim. E aí, eu entro no capítulo 9 que vocês leram, tá? Eu vou passar bem rapidinho, porque o capítulo 10 fala a mesma coisa. Então, a criação de estratégias do Oceano Azul não é uma realização estática, mas um processo dinâmico. Então, aqui ele fala, né? Sustentabilidade e renovação da estratégia azul. Da estratégia de Oceano Azul. Então, aqui, esse capítulo, ele é exclusivo para saber quando que você busca um outro Oceano Azul, né? Para não ser nem tarde demais e nem antes demais. Essa parte aqui, eu vou pular. Ele trouxe, eu marquei para a gente poder comparar, tá? É isso que ele traz na versão original. Só que aí, depois, na versão estendida, ele traz de uma forma separada por classificações. Então, são as barreiras à imitação. Então, o que a gente pode fazer para aumentar ainda mais as barreiras para as pessoas, né? Para as outras empresas não imitarem. E esse slide aqui, ele traz igualzinho no outro capítulo da versão estendida, né? Quanto mais uma vez inovar em valor, menos vai imitar. Então, assim, o que ele traz? Gente, aceita que dói menos. No final, quase todas as estratégias do Oceano Azul serão imitadas. Ponto. Isso é o óbvio, né? E o que a pessoa, o que a empresa tem que fazer para monitorar, para saber o que faz? Então, ela monitora as curvas de valor. Então, a todo momento, a partir do momento que as curvas de valor estão sinalizando que o concorrente está entrando na tua curva de valor, elas estão se convergindo, ou você verifica se você ainda tem lenha para queimar com coisas operacionais, custos para não entrar de novo numa estratégia de Oceano Azul, para você se diferenciar. Então, na hora que converge, você faz estratégias para diferenciar. E o que ele fala aqui, que é muito interessante, enquanto a curva de valor da empresa ainda tem foco, singularidade e mensagem, você não tem que se preocupar em sair e procurar uma nova, um novo Oceano Azul. Então, você tem que se preocupar como que você vai se reinventar dentro do que você ainda pode queimar. Então, o fluxo de caixa, baixar custo, outros itens que a gente vai, que a gente analisa. Então, o objetivo aqui é dominar o Oceano Azul em relação aos imitadores. O tempo que for possível. Então, o tempo que for possível você lutar contra os imitadores, você luta. Mas, quando não tem mais o que fazer, você vai desbravar um novo Oceano Azul. E aqui eu já entro no capítulo 10, que é o capítulo 9 da versão original. E o que ele faz de diferente aqui? Primeiro, ele fala da questão para a empresa ter que tomar cuidado. E por isso que eles fizeram essa versão estendida. Porque o que eles perceberam? Que lindo, maravilhoso, coloca lá a estratégia no ar. Mas as empresas, elas não tinham maturidade em relação a continuar no Oceano Azul. Então, às vezes, faziam um trabalho maravilhoso. Implantavam o Oceano Azul. E logo em seguida, eles voltavam para o Oceano Vermelho. Porque não sabiam como renovar. Não sabiam. Então, por isso que eles fizeram essa versão estendida. E aí, as barreiras à imitação. Então, ele traz aqui um pouquinho diferente. Que é a mesma coisa de lá, mas de uma forma mais organizada, mais madura. Então, ele fala de quatro barreiras. A barreira do alinhamento. Que é exatamente do que a gente falou, acabou de falar agora. Do valor, lucro e pessoa. Sempre focado na diferenciação e baixo custo. E não OU. Então, quanto mais você tem esse alinhamento. Mais sustentabilidade você tem. E é uma barreira para imitação. Barreiras cognitivas e organizacionais. Ele trouxe um exemplo aqui. É muito legal. Que é a questão quando as pessoas, elas têm aquele preconceito. Então, por exemplo, quando a CNN, ela veio com jornalismo 24 horas. A gente não fica sabendo desses bastidores, né? Mas a CNN passou a ser chamada de notícias miojo pela indústria. Falando que não ia dar certo. Ridicularizaram a CNN, né? E aí, o que que causa a barreira, a imitação? O ridículo não inspira imitação rápida. Uma vez que cria uma barreira cognitiva. Então, assim. Não, eu não vou copiá-lo. Porque ele tá sendo, né? Ele tá sendo zoado, né? Pelas palavras dos meus filhos, né? Ele tá sendo zoado. Então, cria uma barreira cognitiva e a imitação demora um pouco mais. Aí, a gente tem também a barreira da marca. Que é um pouquinho parecido com o ridículo, mas tem... Eu vi que tem a mesma conexão, mas é referente à marca e não o que a pessoa fez. Então, a The Body Shop, o que que ela adotou? Ela tirou os modelos estonteantes, né? Não sei, eu nem... Nunca percebi isso, mas... Ela tirou os modelos que todo mundo usa e colocou pessoas... Pessoas normais. Então, o que que aconteceu? Elas chocaram. Elas chocaram o mercado. Só que o que que aumentou a barreira, a imitação deles? As outras empresas, elas não conseguiram mudar a estratégia delas. Por quê? Se elas mudassem a estratégia, assim, rapidamente pra pôr pessoas normais, elas iam confirmar que a estratégia delas tava errada. Então, ah tá, então é colocar... O que eu vendi até agora, que o que é perfeito, é ter modelos perfeitos com promessas de beleza, juventude, né? Até ela escreve aqui, embalagem de especiosas. Agora eu tô falando totalmente ao contrário. Então, foi uma forma que a Body Shop conseguiu criar de barreira de imitação. Fora que eles conseguiram gerar rapidamente uma repercussão e um público fiel no mercado. Mas depois a Body Shop é um exemplo que ela voltou pro oceano azul. Ela não aguentou e ela abriu as pernas. E a última barreira que ele coloca aqui são as barreiras econômicas e jurídicas, né? Que é exatamente a questão de patente, que a gente já conversou, né? Licenças. Mas teve um exemplo que ele colocou no livro, sobre monopólios naturais que impedem imitação. Então, Kinépolis, empresa de cinemas da Bélgica. Não sei se tem alguma coisa a ver com Kinépolis. Mas eles construíram, em Bruxelas, o primeiro megaplex da Europa. E não foi imitado por quase 30 anos, apesar do enorme sucesso. Por quê? Simplesmente Bruxelas não comportava economicamente um outro megaplex. Então, por isso que não foi imitada durante 30 anos. E aqui, o que ele faz? Ele abre a renovação que ele fala no capítulo da versão original. Ele abre em duas etapas. Ele abre em renovação no nível do negócio individual. Onde a ferramenta utilizada é monitorar as curvas de valor, igual ele orientou lá. Porém, ele traz um complemento. Que é como que você faz a renovação no nível corporativo para uma empresa de multinegócios. E aí, ele fala que monitorar a curva de valor não faz sentido. Então, ele traz para utilizar aquela ferramenta do PMC, que é pioneiros, migrantes e conformados. Então, só voltando. A teoria, eu coloquei que é igual ao capítulo 9, nessa parte do nível do negócio individual. Então, ele fala a mesma coisa. E ele traz um exemplo da salesforce.com. Então, a salesforce é uma empresa que ela está, desde 2000, analisando as curvas de valor. E ela está segurando, hoje eu já não sei tanto, né? Mas segurando a imitação no mercado, ela é líder na questão de algo que é tão imitável, que é tecnologia CRM. Então, o que a salesforce fez? Eu não sabia que eles foram os primeiros. Mas, eles que trouxeram o sistema na web. Então, para tirar aquela questão de sistema caro, comprado por módulo, que é remoto. Para trazer assinaturas baratas de sistema e os sistemas são atualizados. Hoje, a gente vê muitos sistemas assim já, né? O próprio Manday é assim, vários que a gente utiliza. Mas, eles foram criando vários outros pacotes que foi diferenciando eles no mercado. Então, eles trazem a salesforce como um caso de muito sucesso, por eles estarem dentro de algo que é tão imitável, que é a tecnologia. E aí, quando eles falam... Então, assim, a salesforce tem um negócio, né? Negócio individual, que é o CRM. Já na... Eles trazem a Apple quando fala de multinegócios. Então, eles falam da Apple... Eles trazem aqui por ano, olha, 97, 2003, 2008 e 2014. Então, o Macintosh, né? Que foi quando lançou. Então, como ele foi migrando, aí eles criaram o iPod e o iTunes. Aí, logo em seguida, o iPod, ele veio para o migrante. E aí, o iTunes cresceu, né? Foi quando começou aquela questão de assinatura. Criou o iPhone e a Apple Store. Aí, eles... Aí, em 2014, o iPod já praticamente nem, né? Não sei hoje o quanto vende, né? Mas está ainda como migrante. Macintosh, iTunes Store já está indo para a migrante. A iPhone, a todo momento, eles vão reinventando. Mas, então, eles ficam a todo momento analisando esse quadro para analisar a carteira atual de negócios. E como mudou ao longo do tempo e para ver o que eles precisam fazer com cada um deles. Então, é uma forma de poder analisar quando que é necessária a renovação ou não. Então, ufa, deixa eu respirar. Em resumo, ele finaliza esse capítulo que chamou muito a atenção para mim. O objetivo do livro é ajudar a equilibrar os pratos da balança de modo que a formulação e a execução de estratégias do Oceano Azul tornem-se tão sistemáticas e factíveis quanto a competição em oceanos vermelhos dos espaços de mercados conhecidos. Então, o que eles querem? Na verdade, exatamente o que a gente faz e a gente sempre está analisando o Oceano Vermelho que a gente sempre está vendo as ferramentas, mas só até o Oceano Vermelho o objetivo é que implante para que ele seja, sim, uma sistemática para analisar o Oceano Azul e que hoje a gente não tenha prática. Então, do mesmo jeito que a gente aprende na faculdade a parte do Oceano Vermelho e a gente, teoricamente, teria que aprender o Oceano Azul também. E aí vem o capítulo 11. Eu só tomo um gole de água. E o capítulo 11, ele traz dez armadilhas do Oceano Vermelho que é quando ele explica das empresas, das implantações mas, mesmo assim, elas caem. Então, de novo, ele traz assim gente, as armadilhas existem elas vão querer passar a perna elas vão se manifestar, mas não permita. Então, por isso que você tem que estar sempre checando tanto se você continua no Oceano Azul ou se você está sendo tomado pelas armadilhas do Oceano Vermelho. E aí ele traz a questão da mentalidade, né? Sua mentalidade está mais impregnada do que você imagina que é o que a gente comenta sempre que a mente sempre vai querer passar a perna na gente, né? Então, a gente tem que colocar novos hábitos. E ele vai um a um. A primeira armadilha a crença em que a estratégia do Oceano Azul é orientada para o cliente e se resume a ser conduzida por ele. Então, aqui ele traz então ele vai revisando tudo que a gente conversou, na verdade. Então, aqui ele traz que se você fica focado no cliente você está em Oceano Vermelho. Se você focar nos não clientes como a gente conversou você está no Oceano Azul. A segunda, a crença em que para criar Oceanos Azuis você deve se aventurar além do seu core business. E aí ele fala também o que a gente estudou que você às vezes vai se afastar do seu negócio para ir para outro que você não entende muito e você com essa falta de conhecimento você se mantém em Oceano Vermelho porque você não tem habilidade para ir além do seu core business em vez de você focar no que é necessário. Que é o que a gente a gente meio que fala não no sentido do Oceano Azul mas, por exemplo às vezes a gente está preocupado com um terceiro com um serviço que pode ser terceirizado e a gente a gente gasta um tempão com isso e não se preocupa com o que é o nosso core business como já aconteceu em situações que quase todos nós vivemos. Estamos preocupados com a cantina que não é o nosso core business está dando um monte de problema e não estamos preocupados com a parte de educação que é o core business. A terceira armadilha o equívoco de que a estratégia do Oceano Azul se resume a novas tecnologias aí lembra que também a gente estudou sobre isso não lembro em qual capítulo mas fala sobre como a tecnologia ela pode ser algo que nos engane então só a tecnologia ela não vai passar proposição de valor então não se engane com isso então aqui até ele fala o iPhone da Apple os compradores amam essas ofertas do Oceano Azul não porque envolvem tecnologia de ponta em si mas porque essas ofertas fazem a tecnologia essencialmente desaparecer das mentes dos compradores os produtos e serviços são tão simples fáceis de usar divertidos e produtivos que os compradores se apaixonam por eles então é muito além da tecnologia a tecnologia é uma ferramenta a gente falou sobre isso a quarta armadilha é a crença em que para criar um Oceano Azul você deve ser o primeiro a comercializar a gente também falou sobre isso então é tudo um ele tipo de novo ele traz falando olha você está tomando cuidado com isso de uma forma por tópicos você não precisa ser o primeiro inclusive não ser o primeiro e melhorar a curva de valor é bom porque o primeiro já passou por várias coisas várias complicações que talvez você não passe quinta armadilha o equívoco de que a estratégia do Oceano Azul e a estratégia de diferenciação são sinônimos então eles não são sinônimos não é a questão do é o que a gente estava falando agora não é a questão de ou isso ou aquilo a gente tem que conseguir a diferenciação e o baixo custo que é o que ele fala aqui né calma aí se eu deixo é ele fala exatamente aqui a estratégia do Oceano Azul é EE e não uma estratégia O-O quando se põe que é O-O já era sexta armadilha o equívoco de que a estratégia do Oceano Azul é de baixo custo e se concentra em preços baixos então lembra que dentro isso até eu lembro é o capítulo 6 né aquele capítulo que é o terror nas nossas vidas a gente sempre define o preço pra depois definir o custo porque o preço ele tem que estar orientado ao mercado qual é a qual que é a massa que você vai atingir a sua diferenciação pra você não cair na armadilha de que você tem que fazer mais baixo né sétima armadilha a crença que a estratégia do Oceano Azul é o mesmo que inovação então a inovação por si só ela não tem a questão da mensagem foco singularidade então não adianta a estratégia do Oceano Azul não é sinônimo de inovação por si só tem que ter inovação de valor então é a mesma coisa que a gente falou acho que na quinta ou quarta armadilha depois eu passo pra vocês a apresentação eu copiei realmente pra depois vocês se vocês quiserem ele dá ele dá exemplos pra vocês entenderem um pouco mais oitava armadilha a crença em que a estratégia do Oceano Azul é uma teoria de marketing e uma estratégia de nicho então o que que ele fala ele fala que a estratégia do Oceano Azul já vai te ajudar na questão do marketing porque você analisa tanto ponto a ponto que você já vai fazer a estratégia de marketing mas o que a gente não pode confundir que a estratégia do Oceano Azul é muito maior do que uma estratégia de marketing então ele volta a falar do alinhamento das três proposições de estratégia que é o valor lucro e pessoas que vai muito além do que marketing né porque vai envolvimento vai questão de custo e lucro né e assim por diante aqui calma aí o que que eu fiz ah tá aqui a continuação da oitava nona armadilha a crença em que a estratégia do Oceano Azul considera a competição muito ruim quando na verdade pode ser boa para as empresas então a concorrência ela não é ruim né a concorrência sempre é boa o que o que a gente erra é a gente se acomodar então a o que a gente precisa é sempre é é é estar melhor que a concorrência então a hora que a concorrência é é tende a ter efeito da nós sobre o crescimento rentável né quanto mais lutam para ganhar fatia de cliente as empresas elas têm que estar procurando do Oceano Azul lembra dos não clientes e a décima armadilha a crença em que a estratégia do Oceano Azul é sinônimo de destruição criativa ou interrupção aí eu vou ser muito sincera não li essa parte porque eu já não estava pensando então a gente vai olhar juntos agora a destruição criativa ou interrupção ocorre quando uma inovação interrompe um mercado existente deslocando mais cedo uma tecnologia um produto ou um serviço existente a palavra deslocamento é importante aqui já que sem deslocamento a disrupção não ocorreria no caso da fotografia por exemplo a inovação da fotografia digital atrapalhou a indústria do filme fotográfico por efetivamente deslocá-lo ah tá assim a fotografia digital de hoje é a norma e o filme fotográfico raramente é usado a disrupção é assim uma grande parte condizente com a conceito de destruição criativa em que o velho é incessantemente destruído ou substituído pelo novo ao contrário da disrupção no entanto a estratégia do oceano azul não necessita deslocamento ou destruição a estratégia do oceano azul é um conceito mais amplo que vai além da destruição criativa para abraçar a criação não destrutiva sua ênfase primordial veja o viagra que criou um oceano azul de medicamentos de estilo de vida será que o viagra efetivamente interrompeu uma indústria existente deslocando uma tecnologia um produto ou um serviço existente não já deu pra entender né então a estratégia a estratégia do oceano azul é muito além do que acabar com o mercado gente é isso estão acordados estão aí ainda deixa eu tirar o todo mundo acordado eu vou fazer um comentário então faça já então assim na verdade falando um pouquinho ali das armadilhas e aí ele fala você tem que ter o foco nos não clientes e não somente nos clientes só que além de você cair nessa armadilha de querer abraçar atender toda a demanda dos seus clientes e olhar só para os seus clientes tem a questão de olhar para o concorrente e ele comenta muito isso no capítulo 9 essa armadilha você começa a olhar para o concorrente você se pira nisso e aí começa a querer imitar o concorrente aí você está voltando para o teu oceano vermelho então eu acho que para mim essas duas questões são as mais difíceis porque de fato gente você vai você cai na tentação de olhar o concorrente e olhar somente para os seus clientes e sair um pouquinho desse do convencional e olhar para os não clientes e esquecer um pouquinho do concorrente que você na verdade não está brigando com ele não é esse seu objetivo seu produto é muito maior seu produto seu serviço é muito maior do que isso então para mim isso daí eu acho que é o mais difícil de tudo e o chafi caiu é não voltou o que eu vejo assim é a questão a estratégia do oceano azul é uma questão que você tem que parar para pensar sabe ainda mais na questão da renovação então a todo momento do mesmo jeito que você controla indicadores de resultado você tem que controlar ou a curva de valor ou o PMC como ele sugeriu mas você sempre tem que estar lá para ver em qual momento como o concorrente está e isso dá trabalho então então por isso que ele fala que ele tem que estar na prática tem que estar no dia a dia isso não é uma coisa implantei tchau isso é é igual abrir e-mail igual abrir seu painel de indicadores você vai ter que estar sempre lá analisando e eu acho que esse é o grande desafio e ele fala no apêndice B disso sobre a visão reconstrutiva que isso tem que partir de dentro tem que ser algo endógeno as pessoas elas não podem querer olhar para fora se isso for uma cultura implantada dentro da empresa a visão reconstrutiva vai ser automática isso eu achei muito muito legal ele fala isso no capítulo de dentro para fora que as pessoas tem que entender que é de dentro para fora e não de fora para dentro isso daí ele fala e isso ele traz no apêndice também fala que tipo os pensamentos de fora não limitam o que eles fazem de dentro então tudo ele não concentra nos concorrentes o que eu posso fazer para o meu produto ser melhor o que eu posso abrir de diferenciação no meu produto no meu processo então essa visão ele trouxe bem claro no apêndice B eu acho assim na verdade as grandes armadilhas por que que sempre a gente tende a voltar para o oceano vermelho é porque até a gente entender até a gente entender não a gente até pode ter a percepção de que estamos indo ou estamos na direção desse oceano azul só que eu imagino assim uma empresa que já está em andamento que tem as contas para pagar ali no dia a dia é aquela aquela briga do tipo assim tá eu me mantenho nesse caminho onde eu ainda as pessoas ainda não perceberam o valor que eu estou enxergando porque leva um tempo né entre até o exemplo não do body shop do anterior lá como que era o do que do da CNN porque leva um tempo para as pessoas entenderem o valor que aquilo tem né e até então fica na questão da chacota e não sei o que e aí você só que as suas contas continuam caindo ali né então eu acho que a grande armadilha na verdade eu acho que é a gente ter lógico né a gente tem que ter essa prática de fazer o dia a dia tal mas eu acho que se preparar o suficiente até em termos de estrutura financeira né mesmo que você faça uma redução de custo tal pra você sustentar essa sua esse seu valor esse novo valor que você quer né lançar no mercado mas ele eu vejo que a gente tem que voltar então mais atrás porque assim o que a gente vê na nossa experiência na nossa experiência quando a gente era colaborador e hoje como como consultoria a gente vê que sempre os donos principalmente estão na operação e aí lógico que a gente não tem nem em pequenas e médias empresas a gente não tem nem que falar em ter uma uma cúpula de inovação né o um grupo de inovação que às vezes grandes empresas tem que só cuida disso né mas o dono tem que sair desse papel operacional e ele só sai do papel operacional quando tem a questão da gestão indicadores para o resultado aí tem toda aquela rotina que a gente conhece né porque quando viu só tá lá levando coisa pra lá e pra cá tá tá e não consegue pensar então se nem o dono se preocupa com isso aí a gente entra em cultura se nem o dono se preocupa com isso porque o colaborador vai se preocupar pra olhar porque o colaborador ele quer simplesmente fazer né eu preciso me livrar já fica uma situação de se livrar eu tenho tanta tarefa que eu preciso eu tenho tanta bucha que eu tenho que me livrar dessa bucha eu tenho que acabar o dia e me livrar então é algo até desesperador na verdade né porque vira uma uma bola de neve é então essa bola de neve é o tal do da da roda dos ratos né que a gente sempre fala na verdade assim você sair em busca do oceano azul ele já dá o trabalho de você sair do seu da sua zona de conforto e assim a grande maioria não tá realmente disposta a mudar né e aí quando na verdade os poucos que na verdade estão dispostos a fazer essa mudança muitas vezes né caem nesse nessa armadilha que é do tipo assim tá eu vou continuar aqui mas eu tenho minha conta ali pra pagar eu tenho sabe assim dependendo do do estágio que você tá de vida né você tem os filhos tem não sei o que então assim tem várias armadilhas que te levam realmente pra trás não só armadilha com relação ao negócio mas são armadilhas nossas próprias né sim tem muitas aí então por exemplo se a gente for olhar o google né o google ele tem eu li o tempo eu li o tempo eu li o livro faça tempo que é os autores são duas pessoas que trabalhavam no google e o que eles faziam era o trabalho deles era gerar melhorias no aplicativo pra facilitar a vida dos usuários então a todo momento eles estavam pesquisando como que né sobre inovação então lógico a gente não pode comparar um google na realidade de mundo né mas a gente também não pode desistir então assim né e qual qual é a busca né como é que a gente organiza isso dentro dentro das empresas e até dentro da nossa nossa própria empresa né é só pra pôr uma como é que é uma pulga atrás da orelha fala chafi você tá muito quieto dormiu não não é porque assim na verdade ficou não ficou meio estável aqui a internet vocês estavam travando bastante mas eu peguei o finalzinho do que você falou em relação a essa questão da estabilidade financeira e tal e eu acho que é exatamente isso daí porque é o paradoxo ali do Tostines né você vai investir pra ter uma estabilidade ou primeiro você vai ter uma estabilidade pra depois investir isso acho que é um dilema geral né até na nossa vida pessoal então é uma coisa que já volta naquilo que a gente falou em outras ocasiões de que nós não fomos preparados pra isso aí já entra uma coisa que a Camila falou lá atrás também que é em relação a educação financeira nas escolas né num projeto aí mas enfim a gente não tem isso né nós nunca fomos preparados pra isso e então entra nesse paradoxo então transportando isso pras empresas é a mesma coisa a empresa tá no seu lado na sua zona de conforto por mais que esteja no Oceano Vermelho então é um é um tempo é um investimento em tempo investimento financeiro investimento em várias coisas pra mudar pra sair dali que muitas vezes acaba desanimando o próprio fato de querer sair já desanima né então acaba ficando naquele né vou ou não vou e o medo de ir e a incerteza que vai ser depois pra muitas empresas grandes conseguem fazer isso em paralelo continua com a sua atividade normal e em paralelo vai criando um outro caminho ali agora pra empresas pequenas muitas vezes não tem como né ou ela faz uma coisa ou ela faz outra que é o basicamente que o Camilo estava falando dos donos estarem diretamente envolvidos na operação o que não é legal evidentemente mas em muitos casos se o dono não fizer não tem quem faça é o desafio grande aí então mas tem isso também e tem a questão aí a gente volta na educação que a gente não foi preparada né mas que os donos eles não fazem a gestão voltada pra resultados ou voltar porque a gente teve uma educação que quanto mais você faz mais eficiente você é então você ser operacional é bonito e quando você chega e fala não ser operacional não é bonito isso é um choque porque as pessoas tem não que não seja não que não seja bonito né tem que mostrar pelo exemplo agora a questão é justamente é como mostrar isso pra equipe dos seus colaboradores de uma forma que você se preocupa mas você não tem que estar diretamente ligado à operação tem que alguém pensando eu acho que quando você fala assim não estar na operação eu acho que choca porque mesmo que você esteja sendo estratégico isso também é estar na operação mas eu acho que assim é estar na operação de forma eficiente eu acho que isso é que não está inteligente é a quebra de paradigma né porque assim pra você estar de forma eficiente muitas vezes você precisa às vezes parar determinadas coisas né alinhar algumas outras coisas pra depois voltar né e essa parada que normalmente a gente não é uma resposta a fazer né então é isso que é um é basicamente o ócio criativo o ócio criativo não é não fazer nada é o contrário é você pensar de uma maneira inteligente é como você transformar o seu tempo e como você melhorar o seu tempo né como você ser mais produtivo no seu tempo livre que é pensando então até ele fala muito da questão de nesse livro ele fala muito da questão de tecnologia substituir as pessoas em produção e etc e tal máquinas e tal só tem que ter alguém pensando pra criar uma máquina tem que ter alguém que vai fazer a manutenção dessa máquina depois então não é simplesmente substituir uma coisa pela outra chafi perfeito porque no curso essa semana né do modelando o trabalho do futuro ele fala exatamente isso o humano ele nunca vai ser substituído as pessoas precisam entender isso porque quem melhora as máquinas quem pensa é o humano quem inova é o humano e as pessoas elas caem numa questão da reclamação do medo de vários sentimentos que traz mas ele frisa muito isso é fenomenal e você trouxe isso agora é e é basicamente isso é sair da zona de conforto de simplesmente ficar reclamando meu Deus eu vou perder meu emprego porque uma máquina vai me substituir lógico que isso é ruim evidentemente só que por outro lado tem uma série de novos empregos que foram criados que não tinham anos justamente pra criar essa máquina pra ter manutenção dessa máquina melhoria essa máquina e tal talvez mais até mais pessoas envolvidas do que simplesmente a parte operacional humana ali sim Mari você respirou assim pra falar? não, não tranquilos e é quando a Karine fala a questão do concorrente que a gente a gente sempre cai nessa armadilha de estar olhando o concorrente eu acho que quando a gente entra por exemplo se a gente pegar o próprio exemplo da Uber a Uber ela apesar de hoje já ter vários concorrentes ela ainda continua navegando no oceano azul dela porque ela tá sempre ali com o estilo dela a inovação dela então eu acho que assim quando a gente consegue entrar nesse no oceano azul a gente não é que a gente vai deixar de olhar o concorrente ou deixar de ver o que eles estão fazendo mas sempre buscando o nosso valor e indo em frente eu acho que essa questão e é o que você falou na Camila dá trabalho dá trabalho dá trabalho então e eu vejo assim na hora que colocar na prática eu e a Eliane a gente tá passando por isso aí fica mais claro o livro então eu acho que um próximo passo nosso é colocar na prática que pra mim eu já vejo que talvez vai ser um pouquinho mais fácil por já estar batendo a cabeça e é igual tudo que a gente faz na vida a primeira vez você bate a segunda você bate um pouquinho menos pra ser pra tudo que a gente leu se transformar em prática porque realmente ele vai passando pelos capítulos você vai passando pelos capítulos e você vai modelando ele vai afunilando e você vai chegando num formato de negócio é bem a curva igual nos primeiros capítulos você desenha a curva depois concorrentes vai pra campo e aí tem a nova curva é impressionante como a curva muda quase 100% então na prática comprova tudo que ele escreve na teoria tá sendo muito interessante inclusive respondendo porque assim respondendo as perguntas que muitas vezes falava às vezes a gente olhava assim falava assim não faz sentido pro nosso modelo de negócio aí a gente colocava assim não vamos responder de forma que enfim a gente consiga avaliar de uma outra forma e aí a gente respondia a gente falava assim putz se não tivesse respondido isso como realmente fez muito mais sentido ter respondido então muitas vezes a gente acha que a pergunta ou que aquele item de repente não faz sentido pro modelo de negócio mas na verdade a gente aqui não tá tendo de repente a visão ou a informação naquele momento então foi e a Elie ela é bem chata porque a preguiça já veio sobre mim não faz sentido vamos pular não é nem a preguiça acho que é a ansiedade de avançar ela não, não, não volta volta vamos pensar vamos ver se não tem resposta mesmo e a Etinha tem resposta e é legal assim se vocês tiverem a oportunidade de fazer em dois eu acho que pelo menos a análise ou a prática é bom justamente por causa disso porque quando um tá numa sintonia o outro tá na outra e isso vai complementando o entendimento do conteúdo isso é muito bom é bem legal gente a gente precisa desligar são 8h03 semana que vem Scrum capítulo 1 é outro livro já falei pra Camila que vai ser um desafio pra mim mas obrigada por me desafiar porque eu preciso né porque eu já na verdade várias pessoas já tentaram me colocar assim né me convencer a ler esse livro e ele não me atrai muito mas eu acho que vai ser eu gosto dos desafios as coisas que não me atraem muitas vezes me surpreendem muito mais né então bora lá é e pra gente eu vejo que vai ser muito bom porque realmente entender o Scrum a gente Scrum a gente a gente fazendo e colocar na prática né porque a gente trabalha muito por projeto e eu acho que é fenomenal gente é isso beijo ótimo dia pra vocês beijo beijo acorde bastante com bastante café tá e aí a gente vai se falando beijo beijo mas que ela não é que ela não